Boa noite, boa noite para todos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje dia 10 de outubro de 2021, às oito e meia da noite, vamos começar uma conversa aqui, eu e doutor Alain Dutra, para poder responder dúvidas de vocês sobre saúde, e também faz um bom tempo que eu não bato papo aqui em live, ao vivo, com o meu grande amigo Alain Dutra, para a gente poder, juntos, esclarecer as dúvidas de todos vocês, então vou aceitá-lo. Já já vai estar conosco aqui. Grande doutor Alain, e aí, tá me ouvindo bem? Beleza? Beleza, tá me ouvindo direitinho? Tô, você me ouve também, né? Eu tô te ouvindo bem, mas o seu áudio tá dando um pouco de eco aí do fundo, eu vou perguntar para o pessoal se estão ouvindo bem o doutor Alain, vocês estão ouvindo bem o doutor Alain, gente? O microfone dele tá pegando muito eco aí no fundo. Grande Igor, beleza? Do Medicina do Bem, tá aqui conosco na live também. Pessoal, tão ouvindo bem o doutor Alain? Alain, apresente-se aí para o pessoal, fala com todo mundo e depois eu pergunto de novo. Alain, tá me ouvindo? Peraí, tá me ouvindo? Sim, sim. Apresente-se aí para o pessoal que tem público meu, talvez tenha alguém que não te conheça ainda, depois eu faço a minha apresentação sua. Perfeito, deixa eu só ver aqui. Lúcio, o pessoal tá me ouvindo bem? Acho que agora melhorou um pouquinho, Alain, pode ir. Então, pessoal, eu sou o doutor Alain Machado Dutra, médico urologista, trabalho com medicina funcional, integrativa e estilo de vida. Estão me ouvindo bem? Tá com eco? Não, não, eles estão dizendo que estão te ouvindo bem. Então, vambora. Vamos seguir. Gente, eu deveria dar o nome para esses bate-papos de conversa com alguns dos mitos da medicina integrativa, na minha opinião, tá? Eu não tô me incluindo entre eles. Semana passada eu conversei com o doutor Denise de Carvalho, uma colega da medicina integrativa funcional, orto-molecular, que eu gosto muito, aprecio muito o trabalho dela e hoje eu resolvi chamar aqui para conversar conosco o doutor Alain Dutra, que além de ser meu amigo pessoal há 25, 26 anos, é um dos caras que eu mais admiro na medicina integrativa e devo dizer para vocês que é seguramente o cara que mais tem material de qualidade junto ao Alain Ribeiro, aí no YouTube, no site dele e tudo mais. Vale a pena vocês acompanhar o doutor Alain Dutra, o material dele, porque eu estudo pelo material dele e devo dizer que a carreira meteórica dele aí vale completamente a pena de vocês seguirem, porque é um cara que sabe muito, tá sempre estudando e com certeza vai me ajudar, aliás, vai responder a maior parte das dúvidas de vocês, eu que vou ajudá-lo a responder hoje, né? Alain, obrigado por estar aqui comigo, viu? Não, e você sabe que qualquer convite seu é automaticamente aceito, tem um enorme respeito, admiração e carinho por você. Você é uma referência aí de muitos anos, de todos os médicos que trabalham com medicina funcional integrativa, de estilo de vida, você é o maior propulgador, que tem mais material como medicina e estilo de vida, então, e eu fico muito honrado e acho que eu não mereço tamanhas deferências, que você, esses seus elogios são sempre muito bacanas, mas às vezes um pouco exagerados, mas enfim, você já era uma referência muitos anos antes de eu entrar nesse tema aí de medicina e estilo de vida. Mas o fato, gente, é que o Alain tem muito material no youtube.com, tá? No canal dele, vale a pena vocês seguirem e no site dele também. E eu sempre coloco para as pessoas o seguinte, é, se você não encontrar o material que você procura entre o que eu posto, seguramente o próprio youtube vai sugerir materiais do doutor Lair Ribeiro, do doutor Alain Dutra, da Denise de Carvalho, sabe? E vale a pena vocês acessarem o material do Alain, porque ele é muito didático e tem muito conteúdo respaldado em estudos científicos, em tudo que ele fala. Porque hoje em dia, quando a gente tem muito tempo de profissão, né, Alain, qualquer tema que aparecer, a gente consegue discorrer 5, 10, 15 minutos sobre o tema, mas tem muitos campeões de embromeixo no país, né, muito método Tabajara aí, selo seu Crenson de qualidade, né, eu a garante. Mas se você pegar qualquer vídeo, qualquer material do Alain, espreme que sai conteúdo. Então, vamos conversar. Eu acho que as pessoas andaram esquecendo nesses últimos um ano e meio da medicina do estilo de vida, sabe, Alain? E eu tenho uma bronca com isso, porque quem mais deveria lembrar da medicina do estilo de vida seriam os governos, a Secretaria de Saúde, todo mundo que diz que se preocupa com o bem-estar da população e a própria população em si, já que água, alimentação, exercícios, sono, respiração, sol, gerenciamento de estréis, desintoxicação, cuidado da mente, espírito, relações sociais, deveria ser pilar da saúde de todo mundo. Só que, hoje em dia, você deve estar vivendo isso também, a quantidade de pessoas que procuram a gente, querendo alguma coisa direta, prática, para poder enfrentar a doença atual, é o tema do momento, é muito grande, né? E as pessoas deixaram de lembrar que fortalecer o sistema imunológico é que é o principal. Então, até que as pessoas comecem a colocar suas dúvidas aí, que a gente quer conversar e responder as dúvidas de vocês, eu queria que você me dissesse, que você concorda com isso que eu estou falando, que medicina clínica, principalmente, começa com hábitos saudáveis de vida, começa com promover isso para as pessoas, e por que será que as pessoas, no momento de mais necessidade de melhorar o sistema imunológico, as pessoas esqueceram disso e estão partindo com tudo para qual é a vacina, qual é o remédio para a doença atual, esquecendo dos hábitos de vida. O que você acha que está acontecendo? Eu acho que está acontecendo é que existe hoje uma espécie de, não sei se a palavra mais correta é como pulou, mas, enfim, existe uma centralização da informação nas mídias tradicionais. E essa centralização prevê que nós precisamos, no caso, a visão deles, de centralizar o foco nas medidas de imunização. Então, tudo que for contra ou que for algo que dê liberdade das pessoas, que fuja desse foco, é anulado. Então, não se pode falar de medidas para fortalecer o sistema imune, não se pode falar de medicamentos reposicionados, tudo isso é automaticamente censurado. Então, as big techs se juntaram a esse consórcio da mídia. Hoje você tem aí grupos internacionais fortíssimos que estão controlando a narrativa. Esse controle de narrativa é capilarizado para os países, para as mídias principais. E nós podemos falar de vitamina D, disposição solar, de sono adequado, de alimentação adequada, gerenciamento de estresse, gerenciamento do microbioma, relações sociais, vida espiritual. Então, tudo isso está sendo suprimido em favor de uma única narrativa. O que só pode ser possível para salvar as pessoas é uma imunização feita com produtos que foram soltos no mercado com muita rapidez, sem um tempo efetivo de estudo. e isso está sendo feito de maneira tão ostensiva que, inclusive, sem citar nomes aí, planos de saúde que desde o começo desse processo todo se posicionaram para serem proativos de fazer algo pelos pacientes estão sendo efetivamente uma tentativa de desconstrução, de destruição dessa empresa. Não deixa eu citar nomes aqui, as pessoas devem saber do que eu estou falando. Então, infelizmente, desde o Comer da Economia, eu, você e vários outros médicos e profissionais de saúde estamos aqui divulgando em muitas maneiras de melhorar o sistema imune. Isso vai entrar no seu canal, no meu canal. Eu devo ter pelo menos 90 vídeos falando de melhor e ter imunidade. com vários recursos diferentes. E você vê o quê? As big techs tentando suprimir esse conteúdo para ficar a narrativa única de que, já que saíram os imunizantes desde o início desse ano, nós devemos utilizá-los e o resto não existe. Quantas meta-análises já não saíram? Quantos estudos já não mostraram o papel da vitamina D, do zinco, do magnésio, do complexo B, do selênio, de vários que tu terá. Já fizemos mega lives no passado, já fizemos vários trabalhos em conjunto individualmente falando sobre isso e continuamos suprimindo essa informação. Então, é uma coisa muito triste, muito surpreendente, mas não deixa de ser uma coisa esperada. Afinal de contas, é um mercado de vários bilhões de dólares. Então, a gente fica numa situação... Hoje, eu fui obrigado a abrir um canal alternativo numa outra mídia, no Rumble, quem não conhece, rumble.com. Meu material mais sensível está todo lá. Infelizmente, eu tenho umas lives muito boas que eu apaguei, talvez de uma maneira meio precipitada, devia ter feito uma cópia e jogado no Rumble, mas muita coisa já está lá no Rumble. Então, para você que está assistindo, depois, além de assinar meu canal no YouTube, procura pelo meu nome ali, Alain Dutra, você vai achar no canal no YouTube ou então segue o link alaindutra.com barra canal e também, além de você assinar o canal no YouTube, assine também o canal do Rumble. É Rumble, é com B-L-E, rumble, rumble.com barra D-R Alain Dutra. Também você vai ter acesso a esse material mais sensível lá. Então, eu e vários outros médicos, com o doutor Ícaro, muitas vezes colocamos nosso pescoço em risco, nossas reputações em risco, porque está acontecendo uma verdadeira campanha de cancelamento mesmo, de várias pessoas e uma tentativa de estar associando as visões médicas, as visões de saúde com visões políticas. Óbvio que eu tenho minha visão política, o doutor Ícaro tem uma visão política, porém, eu tenho um cuidado grande de não transparecer essa visão política, porque eu entendo que eu devo ajudar pessoas de todas as matizes. Se eu deixo muito claro minha posição política, e eu não estou dizendo que minha visão é correta não, é só uma visão, mas se eu deixo clara minha visão, eu estou afastando às vezes uma pessoa que poderia se belichar do meu conteúdo e ter uma visão diferente da minha. E aí o que acontece? Você coloca esse material nas redes e automaticamente as pessoas querem te colocar um carimbo em você, te rotular, que você tem visão A, B ou C. E isso eu acho extremamente problemático, porque independente da visão política que você tem, a saúde tem que ser universal. E infelizmente foi feita essa politização horrorosa da saúde, vídeo que está acontecendo aí na CPI, e que eles são agora, colocaram o Ministério Público para processar o Conselho Federal de Medicina. Só que o Conselho Federal de Medicina, a única coisa que eles falaram é que existe autonomia médica. Eles respeitaram a visão A, respeitaram a visão B, simplesmente disseram, você médico tem autonomia. E fizeram correto. ninguém é obrigado a concordar, a gente sabe que existe muito material, muitos estudos falando das drogas reposicionadas, falando sobre as vitaminas minerais e fitoterápicos, porém tem colega que não teve acesso a esse material, ele pode ter o direito de escolher, assim que o paciente tem o direito de escolher se ele vai procurar esse colega ou se ele vai procurar um colega que trabalha com medicina natural e drogas reposicionadas. Agora eles estão querendo colocar no olho do furacão do Conselho Federal de Medicina por ter tido uma visão muito ponderada desde o começo, assim como estão querendo politizar, colocar rota em todo mundo que se posicionou a favor das drogas reposicionadas. Então é uma situação muito triste, mas que a gente tem resiliência, do Tricro e eu temos resiliência, nós estamos aqui firmes na nossa convicção, acreditando que Deus está do nosso lado para ter acredito em Deus, pode ser que você que está assistindo a acredito em Deus, mas certamente você deve acreditar em algo superior. Então acreditar que a ética sempre vale a pena, que trazer informação de qualidade para as pessoas sempre vale a pena e que a gente vai ter no futuro uma recompensa por estar sendo claro, estar sendo sincero, autêntico e estar procurando ajudar o maior número de pessoas possíveis na situação tão problemática que nós estamos vivendo. Até escolher as palavras a gente tem que escolher hoje em dia, para você não ter prejudicado dentro da sua rede social, não ter que tirar o vídeo. Eu fiz uma live uma vez com um colega que eu automaticamente depois da live eu baixei o vídeo do Instagram e coloquei no Rumble, justamente para evitar esse programa de cancelamento que nós estamos sofrendo. Está dando um eco para o seu lado aí, Icaro? Não muito, acho que agora está claro para te ouvir, acho que está tranquilo. Gente, o doutor Alain falou de muita coisa importante e eu queria pontuar o seguinte, se os governos, não vou dizer A ou B, tá bom? Ou seus secretários de saúde e as políticas de saúde do seu município e do seu estado não contemplam de forma isenta dizer para você o que funciona e o que não funciona e dar um bom arcabouço científico e prático para isso, tem posicionamento político infectando isso, cabe a você fazer essa triagem, mas se você fizer essa triagem baseado no que a velha mídia está te servindo em grande quantidade e baseado no que as redes sociais mais colocam para você com destaque, você está consumindo conteúdo viciado. Isso aí é 100% verdade hoje em dia e aí você pode formar conceitos errados. Imagine, por exemplo, que a velha mídia diga para vocês que a partir de agora o único tratamento que funciona para a gripe é vaporização, tá bom? Só adianta você pegar, botar uma panela de água para ferver, desliga e fica respirando aquele vapor até parar de sair, tá bom? E dizem para vocês que tudo que você achou que funcionava até hoje não mais funciona. Eu garanto para você que por mais que a vaporização seja eficiente como coadjuvante para fluidificar a secreção, para ajudar o sistema imunológico a funcionar, para até piorar o ciclo de vida de vírus, bactérias, fungos e parasitas em geral, o número de casos de gripe levando a doenças mais graves e levando até a morte vai aumentar. Tá bom? Aí você vai dizer mas Ícaro, isso aí é um absurdo. Isso nunca vai acontecer. Não, imagine que aconteça. O aumento de casos vai se dever a quê? Informação de baixa qualidade que a população acreditou e começou a colocar em prática. Certo? Foi exatamente o que aconteceu nos últimos 18 meses. A população está sendo alimentada em geral de informações que não prestam. em sua maioria de difamações, de informações tendenciosas e manipulações. O Conselho Federal de Medicina notou no começo da pandemia e olha que eu tenho as minhas diferenças com o Conselho Federal de Medicina em relação a como eles enxergam otomolecular, integrativa, funcional e o Ícaro. Tá bom? Não estou falando pelo Alain. Mas em termos de pandemia eles olharam e falaram olha existem evidências práticas de que as drogas reposicionadas usadas no começo da doença elas podem ajudar sim você a ter melhores resultados e evitar a doença grave. Tá bom? Sim. E o tratamento tem que ser individualizado. Não é questão de kit. É questão de que o tratamento tem que ser individualizado e tem que contemplar um arsenal que o médico pode usar baseado em ciência e prática. É isso. E que cada caso é um caso. Gente, não se iluda. O Conselho Federal de Medicina não cometeu nenhum crime. O que ele fez foi dizer quem decide é o médico baseado no quadro clínico do paciente. Isso é a essência da medicina. Em homeopatia, eu sou homeopata por formação, em ortomolecular a gente sabe disso também. Se 10 pessoas chegarem pra você com dor na garganta, à esquerda, com febre alta e placa, o tratamento ainda pode mudar de acordo com outros sintomas que a pessoa tenha, de acordo com antibióticos que usou, de acordo com o perfil de imunidade básico, de acordo com os exames. Então, gente, tratamento em medicina tem que ser individualizado. A gente tem protocolos pra orientar a atuação médica. Mas não são protocolos que a gente possa dizer todo mundo é obrigado a fazer isso aqui ou todo mundo é obrigado a não fazer isso aqui no caso da doença atual. As drogas que foram defendidas do ponto de vista da autonomia do médico de poder usá-las. A gente não pode falar o nome aqui senão a live cai rapidamente depois que estiver postada. Mas vocês sabem do que a gente está falando. Então, eu volto a dizer aqui e o Alan concorda comigo que a maior fronteira que a gente tem que vencer superar daqui pra frente é a fronteira de orientar-se baseado em pessoas que vocês sigam e revistas e análises de gente que sabe do que está falando com experiência com ciência e prática. Eu vou dizer pra vocês aliás prática faz parte da ciência. A gente está num tempo tão negro que quem mais ditou políticas de saúde nesses últimos 18 meses foram não médicos incluindo biólogos microbiologistas e principalmente jornalistas e comentaristas e políticos. Isso não está certo em essência. sobre a tal da CPI como o próprio Mauro falou no posicionamento dele o Conselho Federal de Medicina não foi chamado pra falar na CPI. Isso é um absurdo porque se você se propõe a investigar uma doença você precisa ter o parecer do Conselho Federal de Medicina. é simples assim e se você não chamou várias pessoas importantes que eu não vou entrar na questão política pra ouvir e não chamou o Conselho Federal de Medicina os resultados da CPI naturalmente virão incompletos virão menos confiáveis. É isso que a gente está falando nesse começo da live. E assim a gente tem um trabalho nas redes sociais que é tentar estudar o conteúdo e divulgar pra vocês conteúdo que tenha respaldo científico e prático e na grande maioria eu diria que mais de 90% o que a gente compartilha é conteúdo que a gente aplica no consultório também há anos e que dá certo e com embasamento então o que vocês lerem o que a gente fala inclusive sobre a doença atual mas sobre saúde geral é tudo embasado em ciência e prática então você tem que se nutrir de conteúdo que tenha esse embasamento mas nem sempre vai ser o que as pessoas mais estão falando por aí como se fosse o que mais funciona vocês entenderam? Quando a gente fala por exemplo da berberina o Alan tem um vídeo muito bom sobre a berberina aliás dois se eu não me engano né Alan? Então a berberina é uma substância extraordinária pra dezenas de indicações terapêuticas tá bom? O pomegranato que eu falei é uma substância top pra dezenas de indicações terapêuticas a curcumina é uma substância top pra dezenas de indicações terapêuticas o magnésio também mais de 70% das pessoas tem carência de magnésio então se eu fizer uma fórmula magnésio curcumina berberina e pomegranato é capaz dela ajudar a grande maioria das pessoas mas Icaro por que eu não vejo então esse tipo de fórmula sendo falada pela medicina convencional e sendo divulgada pelo tanto de propriedades científicas que tem porque não rende tanto dinheiro quanto medicamentos patenteados então você tem um controle da informação também por quem tem como pagar por estudos em substâncias naturais tem bem menos estudos do que outras substâncias por mais que a gente tenha o chá verde e a epigalucatequina galato o ômega 3 que são naturais a coenzima que é 10 já com muitos estudos você nunca vai ter tantos estudos quanto de remédios convencionais que tem por aí o problema é que essas quatro substâncias que eu falei problema não solução elas atuam também na prevenção e também em otimizar a saúde ao passo que os medicamentos que geram dinheiro geram patentes por marcas e tudo eles agem na doença já estabelecida e aqui é que eu queria ouvir o Alano o seguinte será que a maioria de vocês que nos segue foca mais na saúde aumentar a saúde melhorar a saúde e prevenção ou na doença porque dependendo do seu foco você vai estar mais antenado ou em remédios ou sejam eles naturais ou não ou em substâncias incluindo vitaminas minerais e otimização dos hormônios que vão ajudar a otimizar a saúde e prevenir isso tudo é importante agora qual é o seu foco você enxerga dessa forma também Alano como é que é a sua análise lógico né isso daí que você falou é o essencial as pessoas precisam pensar primeiro na saúde e não na doença um grande problema que aconteceu no início do século XX a partir dos anos 1920 com o movimento das especializações foi justamente esse houve esse loteamento do corpo em vários pedaços houve essa setorização do corpo humano e essa setorização gerou que tipo de problema essa visão isolada dos órgãos em relação ao todo e isso por um lado esse movimento das especializações foi um movimento natural do aumento da complexidade da medicina mas por outro lado gerou essas distorções de visualização de como que o corpo humano funciona e então a medicina funcional é justamente um resgate disso nos últimos 15, 20 anos esse resgate foi feito para você voltar a reintegrar os órgãos e sistemas então é fundamental para a recuperação da saúde que você pense no terreno biológico você pense no que você deve ser feito para restabelecer e não simplesmente ficar tratando sintomas das doenças porque 80% dos medicamentos disponíveis na Big Pharma são para isso para controlar sintomas controlar sinais é como se você utilizando uma analogia de um carro você quebrasse o mostrador o display do seu carro que mostrou que está faltando óleo que está faltando gasolina que está faltando determinados insumos naquele carro você em vez de você repor esses insumos você quebra o mostrador do carro e vai tocando o carro para frente e vai fazendo um gambiarra no carro para ele continuar andando e infelizmente isso tem uma vida curta porque a partir do momento que você só trata sintomas e você não vê a raiz dos problemas você está postergando aquele problema você está deixando de abordar a origem e você vai com o tempo cada vez mais associando mais medicamentos mais drogas mais fármacos que vão gerando cada vez mais efeitos colaterais você vai adicionando mais drogas para combater os efeitos colaterais originais e vai ter aquele empilhamento de remédios que vai gerar uma péssima qualidade de vida no encurtamento da duração da sua vida então essas drogas naturais que o Ícaro falou a beberina a curcumina e a romana está com a romã com o megranate eles são fantásticos são alguns melhores que nós temos disponíveis hoje em dia a beberina eu acho ela fenomenal a curcumina não precisa nem falar já são se não me engano 4 mil estudos já da curcumina infelizmente como o Ícaro bem falou são todos estudos pequenos por quê? não tem patente tudo que não tem patente você só pode patentear uma molécula que é alienígena entre aspas você não pode patentear uma molécula que está na natureza você criar uma molécula nova para poder patentear e toda a lógica de lucro da bilifarma está na patente então todo o material que não tem patente vai ter estudos menores porque o estudo científico é muito caro e aí você cai naquela questão da profecia autorrealizada porque você pode ver alguns médicos falando ah, mas a curcumina não tem evidência científica como não tem? tem 4 mil estudos ah, não mas são estudos pequenos não tem randomized control trial não tem RCT não tem doplo cego não tem estudo de 5 mil pessoas e realmente é uma dificuldade muito grande com esses materiais naturais porque você teria que ter um investimento de alguns milhões de dólares e aí você faz esse investimento e aí o seu amiguinho da esquina vai te vender a mesma curcumina sem ter desembolsado 10 reais porque você não tem a patente então é uma distorção do sistema capitalista a gente sabe que todos os sistemas tem seus problemas o capitalismo na minha visão ainda é o menos pior mas tem as suas distorções então você tem esse problema muito sério de você não tem estudos grandes aí vira profecia autorrealizada por quê? porque o sujeito sempre vai levantar dúvida do produto porque não tem aquele estudo maravilhoso gigante e a gente sabe que mesmo os estudos grandes gigantes tem um monte de problemas de conflito de interesse mesmo as revistas mais famosas do mundo o Lancet The New England Journal of Medicine Journal por aí vai tem conflito de interesse existe um ex-editor de revista científica famoso que diz que mais de 90% dos estudos grandes tem problemas metodológicos ou conflitos de interesse então de um lado você tem estudos grandes que o pessoal usa para se basear por exemplo para indicar estatinas tem cinco grandes estudos para estatina todos eles tem problemas metodológicos e aí na hora de fazer a diretriz e fazer a guideline o pessoal da sociedade de cardiologia fala tem esses cinco estudos aqui eles são definitivos você tem que utilizar estatina para isso 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 não são definitivos e aí por aí vai você tem esse problema todo e o conflito de interesse essa dificuldade de você promover estudos com moléculas naturais e a gente sempre vai ter que usar a melhor evidência disponível associada a nossa experiência clínica para poder realmente estar embasando todos os tratamentos mas assim depois de alguns anos o Igor tem mais anos do que eu certamente bem mais anos do que eu mas depois de vários anos de você estudando essas substâncias você vê na prática que elas funcionam e você vê na prática que elas melhoram o terreno biológico da pessoa e essa pessoa fica muito mais resiliente se ela muda o estilo de vida que o Igor de maneira tão primorosa faz você muda o estilo de vida associado com essas medicações naturais você vai ter uma resiliência muito maior no futuro para futuras doenças você vai ter qualidade de vida associado a longevidade porque nada adianta ter longevidade sem qualidade de vida de uma maneira muito mais adequada então isso daí é fundamental que as pessoas entendam e realmente apesar de ter estudos menores a gente tem muita evidência científica como eu falei eu comi na 4 mil estudos mais ou menos a beberira não faço ideia eu teria que fazer uma pesquisa aqui para ver mas são todos materiais que são muito estudados são insumos que hoje a gente tem anos e anos de experiência e que de fato funcionam e por vários mecanismos de diferença isso que é mais bonito você vê que parece que Deus deu isso de presente para a gente poder usar realmente como remédio porque é surpreendente como atua em várias vias diferentes e veja bem eu preciso deixar claro aqui porque talvez alguém que tenha entrado agora nós somos médicos a gente não é contra remédio a gente não é contra o tratamento de doenças muito pelo contrário a maior parte das pessoas que nos procuram no consultório já tem algum sintoma doença na maioria das vezes vários e querem o tratamento e vão entendendo a importância de cuidar da saúde em paralelo de melhorar a saúde em paralelo e depois que estão melhores focar em fortalecer a saúde para não apresentarem mais tantos sintomas ou tão graves ok agora a gente só quer deixar claro para vocês que na maioria das vezes existem estratégias mais naturais existem remédios e substâncias mais naturais que muitas vezes não estão nos holofotes até de quem sai da faculdade de medicina por conta de tudo que foi falado mas que funcionam e que a evidência 1A que tanto se fala aí agora com os estudos randomizados e companhia é difícil de ter para as substâncias praticamente impossíveis para as substâncias mais naturais por conta disso se um grupo pagar os milhões para ter isso depois todo mundo vai se beneficiar daquilo e na indústria ninguém quer pagar para os concorrentes se beneficiarem das evidências que eles geraram agora eu queria que vocês realmente entendessem a importância de focar nas bases da saúde que é o que eu explico gratuitamente lá no meu minicurso no ícaro.med.br barra minicurso eu tenho certeza que quando o Alan soltar um curso desse também do básico vai bombar porque ele tem muito mais conteúdo do que hoje em dia e eu acho que está faltando mesmo o Alan soltar um livro dele soltar um método dele em curso disso mas isso a gente já conversou várias vezes eu sei que ele é ocupado para caramba e com dois filhos brilhantes também fica mais ocupado ainda e o tanto que estuda mas a gente vai continuar conversando comendo nosso sushi quando a gente se encontrar e eu vou continuar cobrando dele fazer esse livro e esse minicurso e eu só quero que vocês entendam gente que prevenção e fortalecimento da saúde pode vir junto com o combate à doença mas só o combate da doença não faz prevenção e fortalecimento da saúde entendam isso por exemplo estamos no outubro em outubro hoje é 10 de outubro outubro rosa e muitas pessoas acham que o principal do outubro rosa é mamografia ecografia mamária e autoexame gente não é nem nunca foi mamografia e ecografia ressonância de mamas exame pelo especialista consulta periódica isso tudo é fundamental mas isso aí é detecção precoce não é prevenção isso aí é você olhar precocemente vai olhando e um dia se você não cuidar de prevenção e de fortalecimento da saúde um dia aquilo vai virar algo mais grave porque pra você não ter saúde basta você não se cuidar é como uma planta saúde se você não aduba direitinho não dá sol não dá água não cuida do ambiente da planta e tudo o natural pra ela é viver pouco com pouca qualidade e morrer precocemente é a mesma coisa conosco tem gente que chega no consultório primeira consulta principalmente ah doutor eu queria um tratamento mais natural pra esse câncer que eu tenho aqui muitas vezes é de mama tá muitas vezes eu tenho vários pacientes assim e aí você vê que o histórico da pessoa muitas vezes é de ter feito o autoexame todo ano várias vezes todo dia ou toda semana de ter ido ao mastologista ao ginecologista o que é necessário pra fazer o exame das mamas pra fazer o ecografia uma mamografia o que quer que seja o protocolo de cada médico só que desenvolveu quer dizer o que que aconteceu como eu explico lá no ícaro.med.br barra câncer e no ícaro.med.br barra vídeos câncer tá inclusive tem um documentário interessante que eu fiz uma ponta lá o Sorrentino também vários outros médicos aonde a gente procura deixar claro nesses materiais o Alan tem muita coisa sobre isso também lá no canal dele quando você vai ver a pessoa deixou de cuidar direito ou de água ou de alimentação ou de exercício ou de sono ou de respiração suplementação tom seu estré equilíbrio hormonal e quando você vai ver foi isso que levou ao tumor então as medidas de detecção precoce elas estavam sendo tomadas mas as medidas de realmente evitar de formar um câncer ou de combater o câncer no começo elas não foram tomadas adequadamente teve um estudo pequeno no passado que estimou que cada um de nós desenvolve no mínimo 100 tumores por dia 100 porque as nossas células estão se multiplicando elas estão se recuperando regenerando fazendo leitura do DNA para poder gerar partes de células de tecido e nessas multiplicações celulares nas leituras do DNA é que você tem as mutações ou as degenerações de células muito atacadas dano por açúcar estresse oxidativo hipóxia por aí vai e se você não tem um sistema que consiga lidar bem com isso no dia a dia em vários desses tumores na maioria deles ao longo da vida a gente consegue achar a célula tumoral no começo matá-la e você nem ficar sabendo que ela existiu ou seja fosse um tumor benigno ou maligno mas quando escapa por um sistema imunológico que não tinha as melhores condições de funcionar e um terreno biológico que tinha condições ruins e estava pró câncer estava gerando tumores esse desbalanço acaba gerando uma célula que vai escapar então gente só entendam que prevenção e fortalecer a saúde não é você fazer exames periódicos direitinho isso é importante mas isso aí colabora pouco para você conseguir fazer uma prevenção e o fortalecimento da saúde realmente efetivo qual a sua visão disso Alain? Não, sem dúvida a gente forma tumores todos os dias células tumorais todos os dias são os linfócitos T especialmente natural killer que são acionados para matar essas células tumorais existe um enfoque muito grande da medicina mais convencional da mutação como se todos os tumores malignos fossem originados de mutações e na verdade não é isso na verdade a gente tem mecanismos epigenéticos provocados por estresse celular você tem uma célula que está no meio que está sofrendo agressões você tem um meio extracelular que está entrando num sistema de acidificação o intracelular pode estar entrando uma alcalinização inadequada então cada compartimento celular tem um pH específico isso é uma coisa que às vezes gera muita confusão na cabeça do leigo ah, eu tenho que alcalinizar a minha dieta é verdade você tem que alcalinizar a sua dieta porque a maioria dos alimentos são ácidos aminoácidos vem da carne e de outros vegetais que também tem aminoácidos então precisa comer minerais especialmente magnésio cálcio para contrabalançar esse excesso de alimentos acidificantes só que assim o mecanismo do câncer desenvolve um extracelular acídico um intracelular alcalino água intracelular não estruturada então alterações de vira e voltagem dentro dessa célula alterações de pH dentro dessa célula então o que acontece essa célula passa a sofrer um sofrimento ela sofre e ela precisa então recorrer à glicólise que não utiliza o oxigênio a glicólise anaeróbica nesse sofrimento e a célula que está sofrendo ela precisa se multiplicar que é um mecanismo de milenar milenar não de bilhões de anos bilhões de anos que a célula tem para poder conseguir garantir a sobrevivência só que nessa multiplicação ocorre erros de leitura do DNA aí começam as mutações então a mutação ela é secundária ao estresse que a célula sofre seja por radiação seja por metais tóxicos seja por poluentes orgânicos persistentes seja por agrotóxicos seja por excesso de estresse seja por relacionamentos tóxicos seja por uma série de coisas vírus, bactérias e fungos toxinas fungicas toxinas de vírus e por aí vai então essa célula estressada com mecanismos epigenéticos vai acabar desligando a mitocôndria ativando a glicose anaeróbica que é chamado efeito Warburg e isso vai gerar uma multiplicação acelerada que vai gerar sim aí as mutações por causa dessa multiplicação acelerada então se enxerga essa questão do câncer por uma ótica um pouco invertida na verdade somente 15% do máximo dos cânceres são primariamente genéticos a grande maioria dos cânceres são mecanismos de epigenética o que é epigenética é você ligar e desligar os genes de acordo com o que está acontecendo em volta da célula então se a célula está sendo agredida ela vai ligar genes de replicação celular ela vai desligar a mitocôndria e vai ligar os chamados proto-oncogênese que vão virar oncogênese tem esse nome oncogênese porque são genes que estão relacionados ao câncer só que é um nome inadequado porque são genes de multiplicação celular que pelo nome parece que o gene só está lá para ferrar a gente o gene serve para a multiplicação celular ele só sai do controle mediante situação de estresse celular então se a gente cuida bem do terreno biológico se a gente toma uma água calinizada uma água que tem hidrogenação se a gente faz medidas para estruturar a água intracelular para deixar o extracelular alcalino ou intracelular mais acidificado com a água estruturada você está causando situações que você está evitando esses estímulos de replicação celular totalmente muito desordenados então hoje tem várias substâncias você citou a curcumina a curcumina entre várias opsações tem ação anti-inflamatória e ação de câncer você falou do pomigranente estratos com a romana também tem ação de câncer a pompeperina além de ter efeito antidiabético tem efeito de câncer também então tem um monte de coisa que a gente pode utilizar para tornar esse metabolismo celular mais adequado e se a gente não melhora o que acontece hoje na indústria do câncer você tem um câncer a pessoa tem que extirpar aquele câncer todo o custo como se fosse o inimigo da pessoa e na verdade aquela célula tumoral é uma célula doente ela não é um inimigo a sua ela pode estar atuando contra o seu melhor interesse mas não é uma coisa que foi feita para no sentido de maligno de prejudicar então você tem que extirpar o câncer sem dúvida está indicado qual o câncer está sendo condições adicionais mas se você não cuida do termo biológico aquele câncer vai voltar você vai ter metástase e você vai ter recidiva então isso que você falou é muito importante a respeito disso então várias medidas importantes a gente irá limpar essa pessoa dos metais tóxicos dos poluentes orgânicos persistentes fazer um detox adequado dar os nutrientes necessários para a célula se recuperar eliminar os agentes biológicos ocultos como infecções virais ocultas fúngicas as bacterias que podem estar piorando aquela situação daquele conjunto de células então por isso que está sempre dando condições para o seu corpo se recuperar e hoje nós estamos no meio de um meio ambiente com centenas de milhares de substâncias tóxicas muito estresse em cima dos nossos órgãos de detox fígado linfático intestino pele e por aí vai então a gente tem que estar cuidando o máximo possível disso procurando tomar uma água adequada uma água purificada procurando comer alimentos orgânicos procurando evitar o máximo possível de ingerir os alimentos industrializados processados e refinados atividade física regular que promove hormese que o estresse a atividade física vai te levar a uma recuperação adequada do corpo jejum intermitente feito de uma forma adequada também vai ajudar bastante a reduzir o risco de câncer você ter uma conexão com o seu interior uma meditação relaxamento uma técnica desse tipo reza oração o que você se identificar contato com a natureza tem um estudo japonês muito interessante que você anda no meio da floresta do bosque melhora o seu sistema imune dá um modelado ao seu sistema imune sono adequado as pessoas não querem mais dormir acham que estão perdendo tempo dormindo então tudo isso é muito importante você todo dia fala isso e se as pessoas realmente entendessem isso e aplicassem um dia e acreditassem nisso e fizessem isso no momento adequado porque a gente vê o que? que a pessoa só vai atuar mesmo quando ela passou de uma certa idade quando ela está doente quando ela é muito jovem ela não se preocupa com isso quando ela está ainda sadia ela não se preocupa com isso e esse seria o momento ideal para ela atuar porque aí ela estaria fazendo uma prevenção que é muito mais fácil que consertar um problema que já foi implementado isso gente está quase acabando faltam 10 minutos então eu queria deixar um fechamento da live que pudesse deixar um pouco do melhor de nós dois para vocês então eu vou falar algumas coisas que eu julgo importantes aqui e deixo o Alain encerrar que eu tenho certeza que ele vai ter que investir também uns 5 minutos para poder falar a parte dele ele já falou agora há pouco alguma coisa dos cuidados mas vamos ser bem técnicos eu vivo falando sobre isso mesmo hábito saudável de vida e às vezes dando broncas nas pessoas nos posts poxa presta atenção vai na base não desvia o foco porque o melhor para você depende do seu foco no que é necessário às vezes os posts não são não tem uma métrica muito boa nas redes sociais quando você fala de promoção da saúde é porque o foco das pessoas realmente não é muito nisso mas vamos lá quais são os 5 focos principais que a maioria das pessoas tem nos dias de hoje primeiro é a doença atual deixa eu falar para vocês um estatístico no começo da pandemia em fevereiro do ano passado aliás começo de março ele deixou claro que no final desse ano de 2021 mais de 70% da humanidade teria entrado em contato com o vírus mutado ou não Sars-CoV-2 tá bom então o que que acontece se a maioria de nós vai entrar em contato que o vírus vai passar a fazer parte do microbioma da humanidade com mutações ou não como é o da gripe resfriado e tudo ou seja ele vai ficar daí pra frente tá pensa comigo a gente tem que se preparar pro contato isso é que é o principal além das outras medidas que vocês já sabem mas o principal é você otimizar sua imunidade porque é dela que você vai precisar pra ter um contato menos danoso pra você como a maioria dos contatos é graças a Deus menos danoso tá e pra poder prevenir outras doenças virais e companhia então fundamental vocês acessarem o material sobre imunidade do Alan que tá muito bom no YouTube e acessarem o meu também que tá no ícaro.med.br barra imunidade a ponta do iceberg tá lá no mini curso pra vocês de lá vocês vão conseguir distribuir pro meu material e acessar o material do Alan a segunda maior preocupação das pessoas nesse momento atual é os outros adoecimentos ruins tá um deles é o sobrepeso e obesidade e a maioria das pessoas tá entendendo não o pessoal que quer lacrar e quer falar não isso não é doença é só questão de aparência gente não é obesidade é o CID E66 no código internacional de doenças é doença compromete o organismo de várias formas e por exemplo matou meu pai que hoje no dia 10 estaria fazendo 86 anos de idade pai que você esteja bem mas falando de vocês que estão vivos o combate ao excesso de massa gorda é fundamental gente então deixo pra vocês por favor entre no ícaro.med.br barra emagrecimento e nos materiais do Alan que estão ótimos sobre isso também pra poderem combater a obesidade que inclusive é um fator de risco pra você ter a doença atual pior mais devastadora e com mais facilidade tá bom? Terceiro câncer todo mundo se preocupa com câncer nos dias atuais claro porque câncer realmente fragiliza e significa que algo não foi bem no seu organismo há muito tempo raramente o câncer foi causado por uma coisa uma intoxicação severíssima ou alguma coisa que você pegou agora em semanas ou meses é o resultado de um descuido com o organismo normalmente mais crônico aí eu já passei os links tem muito material do Alan sempre tem acessem e tem os meus materiais no ícaro.med.br barra câncer e no ícaro.med.br barra vídeos câncer tá? Quarto tópico doenças cardiovasculares que são o que mais mata no mundo todo sobretudo infarto e derrame mas tem outras gente pra isso vocês precisam otimizar os hábitos de vida de vocês como eu explico lá no ícaro.med.br barra minicurso ou no ícaro.med.br barra saúde e o Alan discorre brilhantemente sobre como lidar melhor com isso inclusive falando de vários suplementos em contextos diversos lá no material dele porque um cardiologista uma vez foi no Jô Soares e falou Jô mais de 85% das doenças cardiovasculares seria perfeitamente evitável se a pessoa melhorasse seus hábitos de vida ao longo da vida olha que coisa tá? e depois que ele falou isso há uns 20 anos atrás mais estudos apareceram dizendo que não é 85% é perto de 100% das doenças fora traumáticas de acidentes e tudo seria plenamente evitável ou pelo menos evitável a parte grave através de bons hábitos de vida então acessem o material estudem não tenham preguiça de estudar ou o maior prejudicado vai ser você seguido da sua família e de pra quem você propagar o conhecimento ruim que você acessar em quinto lugar pra você que pela nossa live pelo nosso material já despertou da necessidade de cuidar melhor da saúde prevenir sabe melhore seus hábitos de vida e acesse os materiais que a gente fala sobre como você pode começar a se cuidar e como você pode independente da sua situação financeira ou do status que você tá agora quero começar a me cuidar por onde eu começo o Alan tem muito material sobre isso mas eu já fiz vários vídeos por onde começar e eles estão linkados no ícaro.med.br barra saúde tá bom eu vou deixar o Alan finalizar temos aí sete minutos Alan seu trabalho realmente é brilhante eu tenho muito orgulho de ser seu amigo e de poder aprender com você todos os dias que Jesus te abençoe sempre e eu queria que você desse o seu recado final de como as pessoas podem usar o seu brilhante material pra viverem melhor daqui pra frente manda aí primeiramente pra mim é uma honra muito grande é um prazer e eu tenho um carinho muito grande por você até porque você me introduziu nessa medicina até hoje me lembro do curso que você veio dar aqui em São Paulo que eu participei e que naquela época eu já tinha algum conhecimento de medicina automolecular já tinha estudado alguma coisa mas você foi um grande impulsionador através do seu modelo através do seu exemplo pra que eu entrasse de ver essa medicina tive vários desafios na minha família de saúde na minha família pessoal de filhos e esposas esposas não troquei filhos e esposas eu não sou muçulmano não sou muçulmano enfim mas então o seu trabalho é muito importante você sabe que você foi uma inspiração do doutor Adelide Carvalho você foi uma inspiração pra centenas de médicos no Brasil inteiro eu vi eu vi eu vi eu vi eu vi sempre sem graça porque pra mim você sempre foi uma referência disso daí e se hoje eu tenho todo esse material em boa parte é devido ao seu trabalho o seu trabalho foi pioreiro junto com de outros médicos como o doutor Vitor Sorrentino e outras pessoas então a gente até hoje tem uma admiração muito grande pra essas pessoas que foram pioneiras e a gente que veio numa segunda leva procura fazer o melhor de si pra poder correr atrás do prejuízo e você as suas deferências são sempre muito agradáveis mas enfim eu tento fazer o meu melhor e eu desde o início eu tentei dar uma ênfase maior nos vídeos mesmo eu sei que você me cobra muito tempo de fazer livro a razão de eu ter feito o livro até hoje é porque eu divido basicamente o material em três atividades é muito trabalho com pacientes geração de muito conteúdo em vídeos e também textos e a terceira parte é estudar então eu não consigo me organizar pra realmente gerar esse livro mas eu acho que a partir do momento que talvez eu tô num monte de impasse hoje em dia porque se eu reduzir o meu tempo de atendimento eu não vou estar ajudando tantas pessoas como eu tô ajudando hoje então eu vou ter que fazer uma escolha talvez meio dolorosa eu vou ter que cortar alguma coisa ou gerar menos conteúdo ou atender menos paciente ou estudar menos eu vou ter que escolher um dos três que eu vou fazer pra poder dar tempo pra produzir um livro mas acho que é um caminho natural sim um caminho natural sim e as pessoas tem que realmente se até o básico e como você falou infelizmente a gente quando produz o básico nas redes sociais as pessoas um pouco se desinteressam porque elas querem ouvir qual que é o próximo chá milagroso qual que é o próximo suplemento maravilhoso e por aí vai e se você faz a coisa assim buscando números nas plataformas digitais você tem que fazer um título chamativo usar as técnicas de gatilhos metais que você bem conhece no marketing pra poder atrair o pessoal porque realmente a maioria das pessoas não quer escutar isso não quer escutar o básico quer buscar a próxima erva o próximo produto milagroso tem muitos produtos maravilhosos por aí mas se você faz o básico a sua necessidade passa a ser de 20 itens pra 5 itens e isso faz uma diferença muito grande no orçamento eu já vi você falando já muitos anos atrás sobre essa história do xixi mais caro do bairro até hoje eu lembro disso mas acho que você repete também sobre isso porque às vezes a pessoa toma troceio de suplementos e não faz o básico por isso que tem que falar tanto do básico como você tanto fala e por causa disso simples assim porque a pessoa não faz o básico então ah mas o básico é muito difícil porque eu não tenho tempo pra fazer atividade física eu trabalho 12 horas por dia eu durmo pouco eu sou estressado e tal então a pessoa tem que aprender a trabalhar de um jeito mais inteligente menos horas com mais produtividade se ela tá numa empresa que extrai demais dela certamente essa pessoa tem toda a condição de buscar uma outra ocupação eu acho que todo mundo que tá preocupado com o próximo com preocupado em fazer o melhor de si o destino encaminha ela pro caminho certo né hoje eu tava até refletindo sobre isso muito dos não que eu vi já fui mandado embora de emprego anos atrás já aconteceu N situações de você parece estar perdendo algo naquele momento e às vezes foi a melhor coisa que aconteceu pra você né graças a Deus por exemplo quando eu tava no auge da desilusão com a medicina quando eu não tinha entrado na medicina integrativa e funcional eu quase fui pra gestão graças a Deus ninguém me contratou se eu tivesse me contratado hoje eu tava na gestão eu não tava ajudando aí milhares de pessoas aí né então a gente tem que entender que às vezes a coisa que é ruim no curto prazo tem um efeito muito positivo no longo prazo né tem coisas que você vai entender o significado 10, 15 anos na sua frente né então isso é muito interessante né essa coisa de como é que a vida nos leva pra determinados rumos né então como recado final pessoal lembre-se de dieta mais natural possível comer orgânico comer os alimentos não processados não industrializados não refinados procurar fazer um jejum intermitente ou pulando o café da manhã ou pulando o jantar eu acho que pular o jantar talvez seja a melhor situação hoje em dia né tentar fazer uma refeição a última refeição por volta das 5 horas da tarde e aí você fazer um jejum até o dia seguinte que vai passar das 12 horas fazer hidratação adequada se você for os primeiros mestres do Brasil falar disso né sobre hidratação adequada tomar pelo menos aí de acordo com o seu peso corporal mas pelo menos os 2 litros de água por dia se expor adequadamente ao sol como você bem fala fazer uma modulação do estresse um gerenciamento do estresse que é o teste de relaxamento meditação mindfulness chikun yoga tachishu algo que se você tiver afinidade até mesmo fazer algo que você gosta para relaxar se você tem alguma dificuldade com um bloqueio em fazer meditação no mindfulness ter relacionamentos saudáveis buscar relacionamentos que vão te levar a coisas maiores e se afastar das pessoas tóxicas isso também é muito importante ter uma vida se você não gosta de religião pelo menos buscar um conjunto de valores de crenças um conjunto de coisas que vão te levar a ter um relacionamento melhor com a sua sociedade se você não gosta de religião a vida social saudável sem excesso sem alcoolismo sem uso de drogas ou usar as drogas na menor quantidade possível ter uma preocupação em consumir conteúdo de alta qualidade ter uma preocupação em ter um sono adequado ter uma preocupação em deitar no máximo 11 horas da noite dormir pelo menos 7 horas por noite então tudo isso que eu estou falando na verdade eu estou copiando o conteúdo do Ícaro que ele fala isso todos os dias para vocês e também fazer a suplementação sensata tem muita coisa no material do Ícaro tem muita coisa no material mas lembrar que a suplementação em quinto ou sexto colocado antes de tudo de todas essas coisas que nós falamos aqui procurar bons profissionais de saúde que estão antenados com essa medicina mais integralista ou integrativa ou holística o nome que você queira dar tudo isso é muito importante tá então é isso acho que o recado é esse bom a gente espera ter encerrado com chave de ouro para vocês a gente sabe que possivelmente se você está nos escutando agora você já tem uma abertura para esse conteúdo mais de prevenção mais de saúde mas acredite se você puder compartilhar essa live compartilhar o link depois nas suas redes dar o like também comentar para aumentar a exposição da live mas compartilhar os seus grupos de whatsapp da família e tudo você vai se surpreender de quantas pessoas podem depois te chamar num canto para falar vem cá deixa eu saber um pouco mais disso aqui porque pode ajudar a mudar vidas para melhor espero que mude a vida de vocês para melhor tá bom que Jesus abençoe todos vocês Alan mais uma vez muito obrigado fiquem com Deus beijo para todos aí se cuidem eu que agradeço e também vou colocar esse conteúdo no meu canal do Youtube mais uma maneira de vocês poderem assistir isso daí valeu um abração até mais grande abraço boa noite